Olá, muito bom estar com você nesse dia, um dia especial, um dia que Deus o fez e permitiu que estivéssemos aqui com o programa Sempre Elas, para realmente estarmos juntos, compartilhando as experiências, compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas, o amor de Deus sendo derramado dos nossos corações, para que possamos compartilhar com você através deste programa, porque hoje é um programa especial, como ouvir a voz de Deus. Em um mundo de constante ruídos e caos, às vezes fica difícil entender e discernir a voz de Deus. Esse é o tema do programa Sempre Elas. Ao meu lado está a nossa empresária, Mônica de Lima, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a doutora Márcia Caldas e a nossa doutora Amanda Vilela. Meninas, como discernir o que é voz de Deus? Primeiro eu acho, né, Docs, que a gente tem que conhecer Deus primeiro, em primeiro lugar, né, porque como é que a gente vai ouvir a voz de alguém que a gente nem conhece? Então, primeiro a gente tem que conhecê-lo, começar a ter intimidade, através da palavra, da leitura da palavra, do jejum, que a gente começa a ter intimidade para poder ouvir e ser sensível à voz de Deus, né? E como saber se você está ouvindo a voz de Deus ou se está criando uma voz na sua cabeça? Existe isso? Às vezes as pessoas estão achando assim, eu estou ouvindo a voz de Deus, na verdade é a sua emoção? Dorcas, a gente tem que levar em consideração que existem várias vozes que podem nos confundir, partindo do princípio que muitas vezes nós não temos essa intimidade que a Mônica acabou de relatar com o Senhor, através da busca individual, através do jejum, através da oração, através da leitura bíblica. Então, tem muitas vozes que nos confundem no início da nossa caminhada. Os princípios que os pais nos falam, ou seja, as vozes dos pais, do pai, da mãe, da pastora Cássia, a voz do pastor, os ensinamentos que nós recebemos aqui num culto, num discipulado, num curso que a gente pode estar fazendo, a voz da mídia que influencia muito, a voz do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, pra gente ter esse discernimento do que realmente, quando é Deus que está falando com a gente, a gente precisa conhecê-lo, de verdade. E isso é individual, não é só vir pro culto, faz parte, né pastora Cássia? Com certeza. Mas, é individual, é uma busca individual. A minha primeira experiência, Dorcas, que Deus falou comigo, a primeira vez que eu entendi que era a voz do Senhor, porque eu ouvia muito, no primeiro curso que eu fiz, que foi o Casados para Sempre, que foi o motivo de eu realmente converter e me tornar cristã, todo mundo falava no curso assim, Deus falou comigo. Ah, Deus falou comigo. Nossa, mas Deus fala sim. E eu pensava assim, gente, como assim? Eu nunca escutei essa voz. E, um dia, antes do curso, eu e o Rodrigo havíamos tido uma discussão e eu pensei, ah, eu nem vou fazer esse curso mais não. Mas, eu vou ler essa Bíblia que o povo tanto fala, que Deus fala, né? E tentei abrir a Bíblia no final, porque o final é o Novo Testamento, então ele é mais fácil, a compreensão. E a Bíblia estava de cabeça para baixo, eu nem sabia, né? Era uma experiência total. Mas eu fui abrir, em Eclesiastes 3, quando fala que há tempo para todas as coisas. E quando eu li que há tempo de chorar, eu abri a boca no mundo, porque é Deus que fala comigo. Esse é o tempo. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, a gente vai passando a entender quando Deus fala com a gente. Essa foi a minha primeira experiência. Depois dessa, teve várias. Mas, quanto mais a gente busca, mais a gente consegue discernir. É um relacionamento. Exato. A gente tem que ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Ele. Porque a palavra do Senhor diz, buscar-me eis, o Senhor diz, Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, esse relacionamento, essa busca, compartilhar o amor dEle, experimentar o amor dEle, realmente é algo que você conquista ao longo dos anos, através da leitura bíblica. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Mas você está lendo a Bíblia? Então, como que eu posso dizer assim, eu amo a Deus, se eu não estou lendo a palavra dEle? Se eu amo a Deus, eu amo a palavra dEle e eu vou procurar entender. E a gente vai ter um discernimento. Nossos ouvidos vão ficando mais sintonizados. E aí, quando vem aquelas interferências, aquelas vozes, quando você tem conhecimento de Deus, quando você sabe que é Ele, e quando você sabe o que fazer, obedecendo os seus mandamentos, para agradá-Lo, você sabe o que Ele deseja para você. Então, quando vêm outras vozes, nós estamos falando, você sabe se essas vozes procedem de Deus ou não. E isso é muito interessante, quando a gente vai aconselhar alguém, e a pessoa tem tanta convicção, e fala, não é a voz de Deus, mas você está vendo que você não está dizendo nem obediente ao mandamento. E a pessoa fala assim, não, é Deus que está falando comigo. Ou então, vem aquelas... E às vezes é contrário à palavra dEle. É contrário à palavra, ou vem aquelas profecias, que como diz a pastora Cássia, lá da irmã Fugioca, que fala que é a voz de Deus. É a irmã Fugioca. É, Fugioca também. E fala, não, é Deus que falou. E você está falando, não, está contra os mandamentos, está contra a palavra de Deus. Como é que Deus está falando? E infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas falando que é Deus que mandou falar, sendo que Deus não está nesse negócio. Exatamente. Eu estava escutando a Márcia falar da experiência dela, e quando a gente era mais novas, eu e minhas irmãs, a minha mãe mandou a gente para o Kids Kids, né? King Kids, que é um projeto da Jocum, né? De evangelização. De evangelização. E a gente ia para cidades aleatórias e ia fazer o evangelismo. Evangelismo de rua, ia aprender a ler Bíblia, tudo. Eu ficava um mês. O mês das férias era como se você doasse para Deus. E eu era muito nova. E eu lembro que quando a gente chegou no primeiro, que a gente foi, tinha um horário de meditação. Logo que a gente acordava, a gente tomava o café e depois o café tinha o horário de meditação. E a gente tinha que compartilhar aquilo que Deus falou com a gente. E eu pensava, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, o que vai acontecer, né? Achei aquilo assim, muito diferente para mim. Eu era muito nova, acho que a gente tinha uns 12 anos, né mãe? Menos. É, e eu achei aquilo assim, muito, nossa, eu fiquei tensa, né? O que eu vou falar? Vai que Deus não fala nada. E aí a gente tem que falar o que Deus falou, mas se Deus não fala nada, se eu não ouvi a voz de Deus. E a gente aprendia nesse projeto de evangelização que Deus ia falar através da Bíblia. Então toda manhã eles nos davam um capítulo diário, um texto da Bíblia em que a gente tinha que ler, meditar, orar, pedir para Deus o que Ele queria nos revelar em cima daquilo. E foi através desse projeto que eu comecei a entender como que eu ia ouvir a voz de Deus. Que era através da palavra dEle. Porque assim, é muito, para quem é novo convertido, é muito difícil escutar isso. Não, Deus vai falar com você, aí você pensa, eu nem vejo Deus, como que eu vou ouvir a voz dEle, né? Não, assim, é uma coisa assim, você pensa, nossa, é muito difícil, como que Deus vai falar comigo, tal. Mas você ter a palavra de Deus, assim, isso faz você ter intimidade com Ele, isso faz você conseguir discernir o que é certo, o que é errado. E você não vai com teorias falsas, qualquer pessoa que fala qualquer coisa. E até, infelizmente, alguns pastores que ficam pregando coisas que é fora da palavra. Se você tem conhecimento da palavra, você sabe que aquilo não é de Deus. Porque você conhece a Deus, você tem intimidade com Ele, você lê a Bíblia, então você sabe que aquilo não é, não procede de Deus. Então, assim, eu acho que antes, é muito importante vir na igreja, demais, é muito importante ter comunhão, é muito importante ouvir os ensinamentos, mas o mais importante é você ter a sua intimidade diária com Deus, o tempo de leitura da Bíblia, de oração, porque só assim, só assim, é, é, que a gente vai entender a voz de Deus. Eu acho que Deus, Ele quer falar com a gente, Ele não quer ficar só usando outras pessoas, porque tem gente que é muito acomodada, né, no sentido, assim, de ir procurar o profeta, para o profeta trazer a palavra, né, sendo que Deus, eu acho que Ele quer falar com cada um, particularmente, não obrigatoriamente precisar de um, de uma, um intermediário. É, um intermediário. O exemplo de Samuel é semelhante a esse também, porque ele era pequenininho, né, a importância da gente buscar pessoas que levam o Evangelho a sério, a sério, para discipular a gente, porque ele ouviu a voz, mas ele não sabia, então ele foi lá no profeta Eli e perguntou, não, vai dormir e tudo, depois ele ouviu de novo, aí que ele teve entendimento, através do profeta, então ele começou a ter as suas primeiras experiências, ainda criança. A importância da gente trazer os filhos, né, pastora Cássia, para a escola bíblica dominical, para inserir neles o costume de estar na casa do Senhor e passar a procurar... O desejo de servir, e quando os pais fazem isso por prazer e os filhos veem essa intimidade dos pais, não como uma regra, como uma imposição, como algo rígido, não, mas como algo prazeroso. A Amanda estava falando aí desses momentos, eu lembro que eu tenho três filhas, né, e a Priscila nessa época, tinha uma época que ela estava com sete anos de idade, e ela também queria ir para o King's Kids, e aí eu falei, mas ela está muito nova, né, passava um mês, eles ficavam acampados em escolas, e o meu coração doía e tal, assim, e eu lembro que eu tive um sonho, eu tive um sonho, porque Deus fala através de sonhos também, e eu tive um sonho quando eu andava com a Priscila por uma estrada, e a estrada era longa, e chegou num determinado cruzamento, eu parei e falei, você continua, e aí Deus falou assim, ela é pra ir pra missões, ela vai pra missões, e aí eu parei e ela continuou, e tá, eu tive esse sonho e tudo, e aí nós fomos pra aula de música, eu sempre procurei estar junto com ela em todas as atividades, e eu fui pra uma, nós fomos pra aula de música, e chegando lá, de repente chegou uma mulher que eu não conhecia, e falou, vou orar por você, e Deus tá falando assim, pra você deixar, liberar a sua filha, e Deus sabe a dor que você tá sentindo, porque ele também sentiu a dor quando ele liberou o filho dele pra vir ao mundo, então ele sabe que você tá sentindo dor, preocupação, angustiada, mas é pra você deixar, e eu lembro que eu deixei assim, com o coração apertado, elas foram, e depois nós fomos visitar, e eles faziam programas maravilhosos, evangelismo em pecuária, nas praças, e quando eu via minhas filhas evangelizando, e ganhando almas, elas mesmas, elas iam nas pessoas, elas falavam de Cristo, e ganhando almas pra Jesus, meu coração ficou assim, tremendo, e orgulhosa, assim, de ver o Deus falando, e usando as minhas filhas, mesmo elas sendo tão pequenas. Tá aí um outro jeito, pastora Cássia, que Deus fala com a gente, que é através dos sonhos, não são todos, né pastora, mas Deus utiliza de sonhos pra falar com a gente, eu costumo dizer que Deus chega primeiro, e às vezes ele chega através de sonhos, aí a gente busca em Deus, orando, e ele traz a revelação, ou a proteção, o cuidado dele. É isso mesmo, olha, nós vamos continuar falando a respeito desse assunto, sobre intimidade, de busca de Deus, ouvir a voz de Deus. Você também pode ouvir a voz de Deus através de uma igreja, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que segue a Deus, segue a cumprir os seus mandamentos, ensinar os seus mandamentos aos filhos também, e os filhos dos filhos. Veja aí essa vinheta. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Dilma e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de seis pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Essa é a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja muito, tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro, foi isso que eu aprendi. Educando Filhos à Maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, pilares para um casamento estável. Muita coisa mudou, cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. Ação Empresarial, um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Segunda, às 18 horas, Culto da Família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Nesta feira, às 19h40, Culto de Ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que, com certeza, Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado, com rapidez e segurança. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo. Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281. Excelência em atendimento. Trabalhamos para ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista. 3070-4040. Sou o pastor Eilton Manzan. E eu sou a pastora Edna. Somos pastores no Residencial Kátia. E aguardamos a sua visita. Seja bem-vindo entre nós. Olá, eu sou o pastor Jair Sardinha, aqui do Jardim Tropical, Catedral da Família. Olá, eu sou a pastora Marilda Sardinha e nós estamos esperando a sua visita. Eu sou o pastor José Moreira Teodoro, da Catedral da Família, do Setor Garavelo Parque. Eu sou a pastora Lourdes. Queremos convidar você a estar conosco em Garavelo Parque. Eu sou o pastor John, da Catedral da Família, Trindade Centro. Convido você para estar conosco. Eu sou o pastor Franco. Olá, eu sou a pastora Lara. Nós estamos em Rio Verde, na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, esperando pela sua visita. Sejam bem-vindos, nós aguardamos vocês. Olá, eu sou o pastor Júnior. E eu a pastora Leonides. Aqui no Jardim Taipu também tem uma Catedral da Família. Você é o nosso convidado especial. Olá, aqui é o pastor Flávio Anselmo. Gostaria de convidar todos vocês, porque aqui no Conjunto Fabiana tem uma Catedral da Família te aguardando. Sabor da Picanha Picanha no espeto Carne de Sol Picanha de Sol Panelinha Um espaço para toda a família Sabor da Picanha Rua Getúlio Vargas Parque Anhanguera 387-3968 Olá, sou o pastor Fábio Eu sou a pastora Cristiana Nós somos pastores da Catedral da Família em Aragoiania Queremos dizer para vocês que Aragoiania também tem uma Catedral da Família E será um prazer receber vocês lá na nossa igreja Olá, sou o pastor Marco Aurélio E pastora Cislele Somos pastores da Catedral da Família Cidade Veracruz em Aparecida de Goiânia Aguardamos vocês O Ena Vista recebe a Catedral da Família com muito carinho, com muito amor Estamos ali para lhe oferecer o melhor de Deus para a sua vida Esperamos a sua visita com a sua família e desejamos um 2017 abençoado por Deus Esperamos você e sua família Meu nome é Geraldo Mancussa, sou pastor da Catedral da Família Estamos em Jales e convidamos vocês Jales também tem a Catedral da Família, vem estar conosco Olá, sou o pastor César Santos, sou pastor da Catedral da Família de Jatai Você que está nas mediações, quero convidar vocês para estar conosco, nos fazendo uma visita Nossa igreja fica na Saídia Vidala 241, conjunto Jardim Rio Claro Aguardo vocês Olá, eu sou o pastor Janival, ali do Jardim Marista em Trindade Sou a pastora Fátima Vigilato Estamos ali para receber você, você é o nosso convidado especial Olá, eu sou o pastor Carlito Eu sou a pastora Salomé Estamos ali no Parque Atelio Aguardando a sua visita O cenário é incerto, mas a gente veste a camisa e encara o jogo O tempo tem sempre estar a favor Por isso não podemos parar de correr, gritar, vibrar, rir, chorar Tudo com garra, com determinação O time do Arroz Cristal contribui com o esporte Entra em campo, torce com você Isso faz parte da nossa tradição Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goiânia Olha, quero convidar você, venha fazer parte desse projeto É um projeto de Deus para abençoar gerações Para abençoar a sua família E nós estamos aqui para te apoiar Para orar por você Para interceder pela sua vida Pela sua família Para que realmente você possa ter uma família Que você possa se orgulhar dela Hoje nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus Qual a forma, qual a maneira de você ter essa intimidade maior com Deus E olha, pastora Cassio Ouvir a voz de Deus Ouvir a voz do Espírito Santo Tem umas dicas que eu acho que você aí de casa pode colocar na sua vida Porque quando a gente ouve a voz de Deus Ela persuade você a fazer sempre o bem e não o mal Promove sentimentos de amor Ilumina sua mente Eleva você e eleva também os outros Traz paz Inspira você a ser melhor Então, meninos, para finalizar A gente estava falando sobre experiências Ouvir a voz do Espírito Santo Até no trânsito, sabe? Espírito Santo me ajuda a achar uma vaga Ele ajuda Porque ele está com você em todo o tempo A gente tem mania de espiritualizar as coisas Não, o Espírito Santo e Jesus é só dentro da igreja Ele não pode carregar comigo E eu ouvi a Joyce Meyer falando que ela estava Tendo um problema na área sexual dela Do marido dela Porque ela foi abusada na infância Então, o que ela falou assim? Espírito Santo, entra comigo e fica comigo Acende o fogo Acende o fogo e entra comigo Ela falou, gente, não escandalize E é isso mesmo A gente tem que trazer o Espírito Santo e ser sensível a essa voz O Dorcas Quando Jesus subiu aos céus Ele enviou o Espírito Santo dele Para viver, para morar dentro de nós É por isso que chama o novo nascimento Quando você recebe Jesus Quando você aceita Jesus no seu coração Você recebe o novo nascimento O novo nascimento é esse Espírito Que está em conexão com Deus Aí ele habita dentro de você Então, ou seja Quando eu estou em conexão com esse Espírito Ele vai falar ao meu coração E você vai ter um entendimento Coisas grandes Mas também coisas pequenas A gente pode ouvir Deus falando conosco E a mulher parece que é mais sensível a isso Não, gente? Hein, meninas? Exatamente E tem outra coisa também que a gente tem que ver Aonde tem confusão Deus não está falando É o Espírito Santo É o Espírito Santo não está Porque às vezes a gente está Num momento, pode ser até um momento difícil Triste Mas se tiver a confusão Você vê que Deus não está falando Às vezes a gente está passando um momento difícil Uma situação Mas a gente tem aquela paz lá dentro A paz é algo A paz está reinando lá dentro É algo importante Agora, se você tiver uma confusão aí A gente tem que começar a ter muita sensibilidade Para saber O que é discernimento desse Espírito Que às vezes a gente vê a nossa vontade própria Nossos desejos Então a gente tem que saber discernir Tem uma coisa boa É a confusão Sai do Espírito confusão Mas tem uma passagem em João Que fala As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Então eu Aproveitando o que a minha mãe falou Eu acredito que é isso mesmo Se as minhas ovelhas Então Jesus está falando As minhas ovelhas Se somos pertencentes a Ele Então nós já recebemos o Espírito Santo Então nós conseguimos ouvir a voz de Deus E seguir a Ele Porque o nosso Espírito Se comunica com Deus Então assim É fácil seguir a Ele Quando nós pertencemos a Ele Quando nós somos ovelhas dEle Quando realmente o Espírito Santo Habita em nós Porque é Ele que nos convence Do pecado Da justiça Do juízo Então Não tem como Falar de vida cristã Sem intimidade com o Espírito Santo Sem leitura de Bíblia É só E é muito superficial Da boca pra fora Você Falar que você ama a Deus Sendo que a gente não tem intimidade nenhuma E nem sempre Amanda Ouvir a voz do Senhor Vai ser só aquilo Que é Favorável a nós Muitas vezes nós temos que Renunciar As nossas vontades Porque mesmo sendo difícil Como a Mônica falou Obedecer a voz do Senhor Discernir a voz No primeiro momento Pode ser desagradável E as vezes Ele fala não também Fala não A voz dEle A voz dEle A nossa vontade Espere Mas A gente tem discernimento Porque quando a gente obedece Traz edificação E não confusão Então isso é muito importante A gente ter esses conceitos Dentro da gente Pra gente conseguir discernir A voz do Senhor Realmente Márcia Deus é Pai E Ele conhece o nosso amanhã Ele conhece a nossa vida Foi Ele que nos fez Foi Ele que nos formou E Ele sabe o que é melhor Pra nós Então quando a gente busca Fazer a vontade dEle Nem sempre vai ser Do nosso agrado Nem sempre Ele vai estar Dizendo sim E quando o não Dele vier É porque Ele tem algo Melhor pra gente As vezes é livramento As vezes nós estamos Querendo coisas Que Deus sabe Que no futuro Aquilo vai trazer Coisas ruins Pra nossa vida Então Ele diz não E a gente tem que ter Um entendimento Uma coisa interessante Que você falou Sobre a paz O coração da gente Mesmo que a gente Vai ter que renunciar Alguma coisa Mas a gente sente paz A gente sente prazer É agradando ao Pai Eu estou agradando Ao meu Pai Então Ele tem o melhor Pra mim E eu quero desafiar você Aí onde você estiver Nesse momento Você pode ouvir A voz de Deus Aliás Deus está falando com você Através de nós Aqui através do nosso testemunho Através da nossa busca Você também pode ir Na sua casa No seu cantinho Separa o momento E experimente Falar ao Senhor Clame a Ele Com certeza Ele te ouvirá Ele prometeu Eu vou estar com você Até o final do século Então se Ele prometeu Estar conosco Busque essa intimidade Busque essa comunhão Busque conhecê-lo Clame a Ele Faz uma experiência Vamos ver se esse negócio Funciona mesmo Eu vou falar com Deus E vou tentar ouvir A voz dEle Se você tem uma Bíblia Que tal Abre a sua Bíblia Começa a ler As palavras do Senhor E você vai sentir O seu coração Sendo alimentado De coisas boas Coisas que vão Nutrir a sua vida Coisas que vão Trazer paz Ao seu coração O Senhor Deseja Que você seja salvo Que você o receba No seu coração Que Ele faça Morada No seu interior Que Ele possa guiar Os seus passos Que Ele possa iluminar Os seus caminhos Por onde você passar Que a mão dEle Possa te dirigir E possa guardar A sua vida O Senhor tem bênção Para você E para a sua casa E nós estamos aqui Intercedendo Para que você também Possa conhecê-lo Para que você também Possa experimentar Dessa intimidade E ouvir a voz dEle Dando direção E orientação Para você E para a sua casa Olha Nosso desejo É que Deus te abençoe Que o Senhor Continue com você Aonde estiver Veja a sua mão Guiando você Fique na paz do Senhor E para a próxima Eu não vou